...Magnarok, mas tem só um problema. Ah, mas pelo menos eu posso comprar o Playstation 4, né? Não, não pode não. Ué, mas por que não? Ai, é f... Daí eu fiquei desolado. Deprimido. Desamparado. Sem esperanças. Acho que é a masturbação mesmo. Porém, tal sensação foi se dissipando quando eu tive a brilhante ideia. E se eu criasse o meu próprio God of War? Então, vi diversos vídeos no YouTube de como criar seu próprio jogo. E vi também o vídeo do DailyDev, que criou seu próprio Resident Evil. Eu estava obstinado. Focado. Eu iria fazer o meu primeiro jogo. Então, eu instalei a Unreal Engine 5. Unreal Engine 5. Está abrindo. Quando finalmente... Quando finalmente... Filho da puta. Fã de TXS mandou 5 reais. Aí eu baixei a Unreal 4.1. Muito obrigado, Xande. Tudo nosso, irmão. Então, eu entrei na Unreal e decidi primeiro fazer o menu inicial. Para isso, eu entrei no Photoshop e peguei a logo do Oil of War, né? Esse moleque vai fazer isso, né, amor? That's good. Aí depois de mexer em umas blueprints que eu não estava entendendo nada do que eu estava fazendo, eu consegui fazer o meu menu inicial e o meu menu de pausa. Ficou bom? Depois disso, eu tive que modelar o meu cenário. Caraca, o moleque é bom. Arrastar umas pedras para o lado, né? Fazer a casa, etc. Ô, louco. Você pode ver aí. Quanto tempo ele gastou fazendo? É possível. E depois de fazer tudo isso, de mexer em umas blueprints, de fazer o cenário, eu tive que fazer o principal, literalmente o principal do jogo. Que era o Cleitão. Cleitão. Para isso, eu entrei no site da Mixa, depois de eu ter baixado o design do Cleitão e baixei umas animações para ele. E aí Ah, e claro que depois de eu criar o Cleitão, eu tinha que criar um inimigo para ele, né? Quem mais? Se não fosse o Thor. Só que eu procurei um design pronto do Thor e meio que eu não achei na internet. Aí eu tive que fazer o meu próprio Thor. Por isso, eu fui na Steam e baixei um programa chamado Fuse. E nele, eu fui fazendo o design do meu Thor. Não, só do moleque ter a força de vontade de fazer umas paradas dessas, o moleque estava empenhado mesmo em fazer essa porra. Já merece parabéns, já, hein? Olha que arrombado. Olha que arrombado. Rapaz. Bom, não ficou 100% parecido, mas esse foi o resultado. Foi quando eu percebi uma coisa. Eu acho que está faltando alguma coisa. Ah, caralho, Atreus. Então depois de lembrar da existência do Atreus, eu tive que procurar o design do modelo dele. Não acredito. Ah, você perdeu tempo fazendo esse merda? E olha que coisa. Também não tinha. Daí eu também tive que entrar na Fuse e fazer o modelo do Atreus, como você pode estar vendo aí. Aí é foda, hein? Ficou muito parecido, né? Mas dá para lembrar do Atreus. Dá para lembrar do Atreus. Ficou melhor que o Thor. Bem melhor. Aí depois de baixar todos os modelos de fazer o cenário, eu tive que mexer em algumas blueprints para fazer animação para ele, fazer animação de morrer, nadando, etc. Toda a barra de vida, essas coisas aí. Aí eu pensei, o jogo está meio sem sal, né? Eu acho que falta uma narração. Depois de ter essa brilhante ideia, eu decidi eu mesmo fazer minha própria missão. E veja como fica foda. Exatamente. Falou tudo, irmão. Garoto, mantenha a distância e só atira quando eu mandar atirar. Já era. Xande, o professor Tiago não foi capaz mais de ser muito mais inteligente e lúcido que o Tiago. Htbs 2. Já vejo já a Valquíria. Já que eu vejo, pera aí. Mas eu aqui sou muito dubladora, né? Inclusive, se a Sony quiser me contratar para dublar o Cleitão no próximo God of War, tô aqui, né? Ó, só uma dica aí, só uma sugestão, né? Porque vocês viram minha habilidade aqui de dubladora, não é? É, Gabriel. E depois de tanto suor, tanto esforço, esse foi o resultado. Abrimos o jogo aqui, ó, menu inicial. Tem aqui as opções de iniciar o jogo, que obviamente inicia o jogo. As opções de controles, dificuldades e sair do jogo, que obviamente sai do jogo. Vamos clicar aqui em controles para a gente ver os controles do jogo, né? Aqui os controles. É, ataque fraco, ataque forte, desvio, pausa, etc. Tá certo? Vamos voltar aqui e vamos clicar aqui em dificuldade para ver as dificuldades do jogo, né? Claro, porque o jogo tem que ter dificuldades, né? Vamos clicar aqui. Só tem uma. KKKKK, se vira. Tá achando que é o que aqui, meu irmão? Do F3. Gordão do espaço e toda mandou 5 reais. Entendeu? A terra é bola, sim. Xandão, seu farsante, a terra é redonda e a NASA confirma isso. Isso aí. Garoto, você ouviu esse barulho? Ouvi sim, pai. Vamos ver o que está acontecendo lá fora. Que narração foda, hein? Na moral, na moral. Meu Deus, velho. E após passar pela porta, Kratos e Atreus percebem que... Olha o machado na mão dele. Thor está na frente de sua casa. Garoto, mantém a distância e só atira quando eu mandar atirar. Olha aí, olha o Thor aí, hein? Eita, nós vamos matar esse doido aí. Vem comigo, Atreus. Puta que pariu, olha ele aqui, moleque burro. Até no meu próprio jogo ele é burro. Caramba, velho. Que negócio esquisito. Tudo isso. Também se inscreva no... Olha esse Cleito. Mas bacana, vou dar um like aqui só porque o moleque... O moleque é esforçado, cara. Esse moleque é esforçado. Parabéns aí pelo empenho de fazer uma parada dessa aqui. Olha, puta que pariu, hein? Haja saco, hein? That's good. Tchau.